Já Hilton Malhadinho tá invicto em 5 lutas que fez no UFC até agora Foram todas vitórias no primeiro ou no segundo round E ainda por cima o cara só foi golpeado duas vezes até agora A verdade é que faz muito tempo que nós, pesos pesados Não depositamos tanta esperança num peso pesado Já que a gente não tem esse cinturão desde Fabrício Verdun E o caminho até o título nem deve ser dos mais longos Porque se venceu o Curtis Blades lutando em casa em São Paulo no início do mês de novembro Malhadinho pode ficar a uma vitória de disputar o cinturão Mas qual é a história dele? O que pensa o baiano? Como ele chegou onde chegou? No Inimigos Entrevistam dessa semana, eu, Luiz Coutinho e Laerte Viana Tentamos desconstruir esse verdadeiro craque do MMA Confiram Seu começo, como 99% dos lutadores, é realmente muito difícil, né? Tem duas histórias até que eu sei dos bastidores Que você tomou dois calotes, acabou tendo que lutar de graça Depois sofreu o nocaute no Katana Fight Que você pensou em desistir e por pouco realmente não parou, né? Com todas essas dificuldades, o que te fez seguir em frente? Onde você buscou forças para não desistir do sonho? E já duas em uma aqui Qual é a importância da Dandara, né? A sua esposa, 10 anos juntos Qual é a importância dela nesse seu crescimento para o sucesso atual? Ah, Laerte, justamente isso aí Na verdade, eu também dou esse calote, né? Eu também dou esse calote O evento, casa lotada, cheio O cara falou que ia me dar 12 mil reais E acabou me dando 500 reais Que era o dinheiro de eu voltar para casa A minha sorte é que eu não comprei passagem de ônibus Eu voltei de carona E aí eu tirei no meu próprio bolso para poder pagar minhas passagens A minha e de meu pai na época E quando eu chego lá no evento, o cara me deu 500 contos E no momento que eu pensei em parar Foi um momento muito difícil Por conta disso, velho Você se dedica tanto para chegar na hora As coisas não fluem da forma que você quer Era que tinha que ser feita E sobre a minha forma de não parar Eu tive um certo momento em 2014 Que eu decidi parar E a volta foi através dos meus treinadores Quer dizer, eram meus amigos de treino E o Rimô e Kondi Hoje somos treinadores E foram eles que chegaram para mim E falaram para eu não voltar Ou para eu voltar a lutar Aí o Rimô foi comigo Infelizmente a gente tem que passar por isso mesmo Várias provações para a vida E foi na época que eu conheci Tandara Em 2014 Ela me olhou estourada Aí achou que era doença Achou que era doença Aí me perguntou O que é que você faz? Eu falei Rapaz, eu faço jiu-jitsu Eu sou atleta Eu sou atleta de jiu-jitsu Eu nem falo que ela está de MMA Pô, é mesmo Aí eu falei Não, mas eu já botei MMA já O que é MMA? Eu falei Não, é tipo vale tudo Na verdade Eu não era MMA na época Os caras falavam Vale tudo Aí depois mudou para o MMA A galera não sabia O que era MMA MMA é o que? Eu falei Não, é tipo vale tudo Eu falava É tipo vale tudo A galera lembrava Ah, você vai ficar Com os caras Bate no outro Você é doido É muito violento A gente conversando assim Aí Ela perguntou para mim Ah, por que você não volta A lutar de novo? Na época eu estava Inclusive eu estava desempregado Na época Eu falei Rapaz, eu não quero voltar Porque eu tiro do meu bolso E ela falou Rapaz Faça as coisas que você gosta Você não gosta de voltar? Eu falei Gosto Então por que você não volta? Eu falei Não, não quero não Aí meu treinador Tô no nome Chamar de novo Yuri Morikong Eu falei Vamos embora treinar Aí Yuri foi Yuri ia fazer uma luta A última luta dele Que ele fez Aqui em Salvador Aí ele fechou um treinamento Só com a gente Chamou os mais dos amigos da gente Rachar e Yacarajé E fechou o treino A gente lá O treino chamava É VSM Entra aí você é morto Aí eu treinando Para ajudar Yuri lá nos treinamentos Aí Yuri lutou Quando Yuri Yuri foi perder a luta Aí quando voltou na segunda-feira A gente estava na academia treinando Eu fiz os pais com o Yuri lá Meu irmão Que Yuri falou Rapaz Que porra é essa Vem porque você não volta Vai de novo Na moral Volte 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 Falei Não quero não Quero não Quero não Quero não Isso eu já estava trabalhando Também já De vigilância Trabalhar de noite Aí ele falou Não Volte Falei Não Não quero não Porra Aí ele Não Volte Volte Beleza Aí fechou a luta Para mim Eu voltei No final No final De 2015 Se eu não me engano Aí voltei Fiz uma luta Aí Busquei Fui buscando Fui buscando Fui buscando Aí quando Eu vi tornei O primeiro O primeiro Do ranking nacional Ele mandou Um link Para mim Aí ele falou Comigo uma vez Falei Rapaz Um dia Você vai E foi E foi na minha derrota Num katana Um dia Um dia Você vai ver Que você vai ser o melhor Do Brasil E eu chorando Assim Que eu perdi Eu fui no calteado Eu chorando E que era uma luta De boaça Luta tranquilaça Tranquilaça Luta sem perigo nenhum Sem nada Sem nada O único perigo Era uma bomba Era uma bomba Eu não tô mais Sentado Foi o que aconteceu Aí eu chorando Eu chorando Parece que criança Ainda existia Ele falou Não velho Desistiu o que Pra ser maluco Não Amanhã Eu vou estar Treinado Não sei o que Beleza Aí Quando eu fui No meu nome No Brasil Ele mandou Pra mim Olha aí Qual que eu falei A você Que você Se mandou No Brasil Olha esse link Aí tava No MMA Prêmio Na época O site Que tinha Aí eu tava Com o nome No Brasil Aí ele falou Tá vendo você Eu lhe falei Não sei o que Aí ele falou Assim Agora a gente Vai buscar UFC A gente vai Buscar UFC Bora treinar Vai buscar UFC E Tipo assim Eu sou Eu sou muito grato Pelo usar Meus que eu tenho Né Independente De treinadores A gente A gente É amigo A gente é amigo A gente resenha Na hora certa A treina Na hora certa A gente discute Briga a posição Pá Um finaliza o outro É resenha na zorra E Tipo Não dá na minha vida É como se fosse Um Na verdade Eu ganho a mega cena Né Porque Eu tinha Eu tinha uma namorada Que ela Ela não gostava De luta Tá ligado Ela não apoiava Eu lutar Entendeu E E Eu acabei Terminando um relacionamento Com esse Mandara Que ela tem Praticamente o mesmo Pensamento que eu Né Hoje eu trabalho Com o que eu gosto Né E graças a Deus Eu fui buscar isso E ela se dedicou muito Né Nesse período Pra poder Cuidar da gente Né Cuidar das nossas coisas E o sonho dela É abrir a empresa dela Né Abrir a empresa dela E eu falei com ela Falei Quando Assim minha vida melhorar Eu tenho certeza que Você vai também mudar Sua vida Vai gerar seu sonho E quando eu fiz Quando eu fiz a primeira luta Do UFC A primeira coisa que eu fiz Foi abrir a empresa dela Hoje ela tem a empresa dela Né Hoje a gente tá bem Graças a Deus E ela falou Como se fosse um Um prêmio da megacena Pra mim Minha certeza é disso Porque se eu não fosse ela Eu Taria solteiro Né Não estaria mais lutando Só treinando mesmo Fazendo luta de jiu-jitsu Mesmo aqui Salvador, São Paulo Né Talvez até o mundial Que na época Eu era muito Na época eu era muito Bom de jiu-jitsu Era né Que eu não sou mais Ah que discórdia Eu era muito bom de jiu-jitsu E tinha gente até Querendo bater no sunar Pra poder dar jiu-jitsu Aí eu falei Não Eu botei na cabeça Que eu sou Tá na UFC E tô na UFC Vamos olhadinho Cara uma vez eu vi você falando Que se você não treinar Você fica doente Depressivo De onde vem esse diagnóstico Você já teve alguma experiência Nesse sentido Afastado dos treinos Ou é só ter um instinto Imperativo mesmo De tá trabalhando O tempo inteiro Rapaz São duas coisas São duas coisas Na verdade Eu sempre gostei de treinar Sempre gostei de treinar Né É Você vê que na pandemia A academia é tudo fechada E eu treinando Eu e o meu treinador E aqui Marinho E com ele Treinando lá na academia Fechada Porta fechada Porque se A vigilância sanitária passasse Era multa Caríssima Acho que era 30 mil De multa Pra poder Ainda fechar o estabelecimento Aí a gente fechava As portas Treinava E tipo Isso na verdade Isso foi criando em mim Né Se eu for aí Me gostar de treino Não é perfeito De meu treinador Gostar de treino Eu acabei Gostando também Né Na verdade Isso me acalma Minha mulher Que eu diga Quando Quando eu me machuquei Eu machuquei meu joelho Uma vez treinando Aí meu médico Mandou ficar Uns 15 dias parado Né Que eu tava fazendo Filtração Ficou uns 15 dias parado Rapaz eu tava Agoniado 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 Vocês sabem o que eu fazia Eu falei Eu tenho que Eu tenho que fazer alguma coisa Eu não dar uma mensagem Pra ele Eu posso malhar Ele Fique quieto Passaram 2, 3 dias Gostou Posso malhar Ele Não Posso malhar Como que tá o joelho Eu falei Não tá de boa Ele faz só exercício sentado Aí eu chegava na academia Pegava o hotel E fazia Fazia algum exercício Alguma coisa Tudo sentado E daí eu voltava pra casa Tô com feliz E ainda assim Bringando com a mulher Discutindo Não Não sei o que Rapaz Você tem que Tem que procurar treinar Você é um cara muito imperativo Eu falei É como se fosse uma terapia pra mim Só pra você ter ideia Só pra você ter ideia Eu tava de longe Em verão Engravado Um cara Saiu pra mim Foi lá em Canela Acho que é próximo Uns 10 minutos de carro Foi lá em Canela Eu até postei no meu Instagram E tudo essa foto Eu fui lá treinar com os caras Aí estão treinando Aí eu Não A gente ia sair A gente ia sair Duas horas da tarde Que a gente ia fazer um passeio Eu falei Pô O que é que eu vou fazer Rapaz E eu quero Eu ia lá na academia Treinar E eu falei Pô Aí eu falei Rapaz Eu vou encher ela de vinho Aí a gente foi Abrir um vinho Pai A gente foi tomar um vinho Papai Moço Ligue O amigo chupou na academia Minha lá amanhã Na academia dele Era pra seguir Era pra seguir Pra me pegar E aí eu vou lá Rapidinho A gente tinha um passeio Duas horas Eu falei Eu treino lá É meio dia Uma hora da tarde Eu saio de lá E venho pra cá Ela Não sei o que Eu falei Uma hora Eu venho no treino Eu venho pra casa Eu venho Já fiquei de boa Aí cheguei na academia Treinei com os caras Lá E eu passo a posição Pra os caras Aí chega o professor O professor Escolha seis pessoas Pra eu rolar Seis Eu falei Seis rolas Aí eu falei O tempo aqui é quanto Ele Rapaz Quatro minutos Dá pra você Eu falei Não quer botar cinco Não bota cinco Cada um Aí ele Não Eu vou deixar quatro Porque a galera Que só tem quatro minutos Beleza Aí eu peguei o rola O segundo O terceiro Os caras acharam Que ia alcançar Quarto Quinto Sexto rola Aí estão rolando Com o último rola Fazendo o último rola Com o menino Menino ligeirinho Aí o menino ligeiro Eu Aí eu vi A galera fala assim Rapaz Esse cara Tá de uva de mel Deve estar tomando Todos os jogos Daqui de gramado Todos os vinhos E o cara Tô nascendo desse jeito Que porra é essa Imagina esse cara Em camp Deve ser Um cão na academia Aí eu ouvi ele Falar no pensamento Ainda bem que vocês sabem Que eu Em camp Eu sou outra pessoa A minha proximidade muda Eu falo Hora de treino Eu treino Uma hora e meia de treino Eu treino mesmo Sem brincar Sem nada Treino mesmo Aí Quando acabou o treino Ele falou Vem cá Você vai treinar mesmo Eu falei Não pô Eu gosto É massa demais É de fuder Beleza Aí fui Voltei com ela Peguei ela na igreja Lá na praça Fui pra casa Saiu Fez o passeio Chegou de noite O cara que fez o passeio Tinha uma foto comigo O amigo dele viu E falou assim Pô velho Leva esse cara No meu projeto Lá Mãe de manhã E era o meu último Dia não 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 era o meu último dia não A gente tinha alguma coisa Pra fazer A gente tinha alguma coisa Pra fazer De manhã Né E aí Aí o treino Era mais ou menos Eu falei Vem Bote o treino no horário Que eu vou ter que sair Tal hora Aí minha mulher Já é juriada Não Que isso não pode O que você falou com ele Tá vendo Que esse cara É imperativo Rapaz Esse cara vai treinar Esse cara Esse menino é doente Aparece o que Aí o cara Não O menino não gosta Deixa Você vai Eu falei Eu vou Só que o passeio Que a gente fez lá A gente conheceu Umas três Foram Três Fábricas de chope E a galera Quando me viu A galera Até o dono da choperia Só deixa chope Pra mim Chope 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 Aí Já fiquei pronto Já né Que eu não sou muito De bebê assim Eu só vi um condutor De férias assim Razoavelmente Aí eu Falei Rapaz Eu vou ter que 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 treinar Não sei o que Aí fiquei de boa Aí chegou no hotel Tomei dois litros de água E fui dormir Chegou de manhã O cara Eu que acordei o cara Bom dia Tá tudo certo hoje O cara Pô Achei que você não ia não Eu falei Não Eu vou Aí falei Com o seu projeto Lá Inclusive Tem até um cara Aqui Um cara daqui De Salvador Que tá lá Que eu nem sabia Também Um cara que não É a mesma equipe Que eu Aí o cara me viu Pô Como é que tá Vamos lá Conheci a criançada Falei um pouco De uma história Da criança lá Do projeto E taca treino Eu consegui Aí eu coloquei Pouco Passei Coloquei Dois minutos Com cada criança Lá Aí foram Com as crianças Aí os treinadores Veio Eu rolei com todo mundo Aí o cara Falou assim Vem cá Rapaz Aí o cara Que me levou Rapaz Esse cara Bebeu tanto E tá Tendo assim Desse jeito Imagina esse cara Quando Tá pra São Palota Aí o cara Falou Rapaz Realmente Ele gosta A gente vê Quando o cara Gosta de uma coisa Ele falando assim A gente vê Quando o cara Gosta de uma coisa O cara faz com prazer E eu Na verdade Eu gosto de treinar Por prazer Não é nem Ah porque eu tô no UFC não Eu gosto de treinar mesmo Eu gosto de treinar mesmo Até porque Eu tô treinando agora Eu vou ter a treinar É segunda-feira Eu vou ter a treinar Segunda não Sexta Na sexta Eu cheguei de viagem Na quinta Aí chegou na sexta-feira Eu fui treinar Na semana passada E treinei com os meninos lá E os caras falaram Não é possível não Você Você tava viajando Ou você tá tendo assim Desse jeito Eu fiz 12 rádios Em 5 minutos Não consegui Você vai enfrentar agora O Kurt Blade Que é um cara Que bateu 118 119 Na última luta dele Você não tá preocupado Em diminuir Essa diferença de peso Ou não Rapaz Eu creio que não Não tô preocupado Em diminuir o peso Né É Eu tô pensando Em ficar ali com 105 106 queira 107 mais ou menos Não chegar até 110 Que muita gente quer Maradinho Tem que botar uma carcaça Tá muito O cara não tem carcaça É pedido pesado não Só que tem um porém Eu sou veloz Né Eu sou veloz Então se eu subir Muito de peso Eu vou tá que nem um John Jones contra Cirugani Ele deu um chute Cirugani saiu O chute dele tava passando ainda Em todo Em todo Em todo Em todo o queijo assim E não pegou O chute Entendeu Então é É tipo uma adaptação Né John Jones subiu De uma forma De uma forma Precocemente Muito rápida O peso E não conseguiu adaptar Pra velocidade Que ele tem John Jones No 9.3 Era muito veloz Muito veloz Se você ver a diferença Eu não prezo isso Eu quero Eu quero fazer Eu quero lutar Com o mesmo peso Que eu faço No meu camp Que aí Quando chegar na luta Eu não vou sentir nada Vou tá de boa De boa Malhadinho Minha última pergunta Cara Só esse ano Você já venceu Sua primeira luta No UFC Dentro do Brasil Você venceu Sua primeira luta Principal Você casou E você tá prestes A fazer Sua primeira luta Principal Dentro do Brasil Se você tivesse contado Que tudo isso Aconteceria Na sua vida Na sua carreira Pra aquele malhadinho Que quase desistiu Da carreira O que você acha Que você responderia Naquele momento Rapaz Coutinho Eu diria que Na verdade Eu diria parabéns Pelo fato de Ele Acreditar nas pessoas Que acreditaram nele Né Tipo Até aquele momento De você Desistir E Eu próprio Chegar e acreditar Nas pessoas Que Acreditavam em mim Né Então Essa é uma forma De De eu poder responder Toda a expectativa Que a galera Colocava sobre mim Né Que Eu mesmo Estava no meu sonho De estar vivendo Isso tudo Que eu tô vivendo Né E hoje Eu sou muito grato A Deus Por tudo E eu digo Eu digo sempre Eu falo Rapaz Se hoje Se hoje Eu votar Eu sempre voto No passado E penso Porra velho Eu falo com a minha mulher Aqui Eu falei Amor Hoje a gente tá vivendo Isso aqui tudo Há nove anos atrás Eu tava Eu tava te conhecendo Tava tudo Tudo largado Né Não tinha Não tinha Um Mérios um real no bolso Tava vivendo de rescisão Do trabalho Que eu tava desempregado E hoje eu tô vivendo Isso aqui tudo É O que eu digo É assim Eu sou um cara Que desistir E não desistir Ao mesmo tempo Né Se eu Se eu não tivesse Amigos Ali do meu lado Pessoas que Acreditavam Né E que acreditam Também E minha força De vontade Também Que Pesa muito Porque Muitos Muitos Houve isso Que eu escutei Mas só Mas não absorve Sai de um lado Entra de um lado Sai pelo outro E acaba Acaba desistindo mesmo Né Porque eu não vi O resultado Eu não vi o resultado Chegando assim O resultado chegou Beleza Massa É o que eu falo Pra galera lá Do Gopão Tem muita gente lá Que tá com chersão De bom E o contêiner Ela não chamou Né Assim Só chamou o Eduardo Eduardo Arronda Inclusive Eu quero que você Fale até uma matéria Com ela também Né É E tipo Muitos caras Ficam Tipo assim Pô É velho O contêiner Não chamou Aí daquela Demotivada Eu vou E pare E penso Fale Irmão Sabe quanto tempo Eu tô vivendo isso aqui Irmão Eu cheguei Onde eu cheguei Hoje Foram 10 anos 10 anos Desde 2012 11 né Agora Eu falo Eu falo Foram 10 anos Praticamente Pra poder chegar 10 anos E você tá aí Tem menos de 10 anos Aqui no Gopão Tá com um cherdog Muito bom E tá Desanimado E quer ficar feliz Porque muitos Muitos queriam estar Como você tá hoje E eu também queria estar Como você tá hoje Imagina Eu levei 10 anos Pra poder conquistar Meu negócio Tava com 2 anos aí Lutando Ainda tá Recomando a vida Entendeu Então é isso que eu preto Fico Rapaz Eu volto atrás E vejo É um filme Passar na cabeça Que o momento De desistir E hoje O que eu tô vivendo Hoje É muito gratificante Né E graças a Deus Que eu não desisti Né Eu não desisti Desisti Não desisti Né Se não fossem meus amigos Eu não Eu não estaria Vivendo isso hoje E sou muito grato Última pergunta Pra mim Qual a importância Do psicólogo Na sua vida De fazer terapia Porque você se considera Uma pessoa obsessiva Porque não é normal Alguém que é filho De pugilista Ficar tão bom Em queda assim Passou a gostar De uma coisa Diferente Do que você Cresceu E virou um especialista Né Pra isso tem que ter Como você disse Tem que ser um cara Que esteja disposto A treinar Até na lua de mel Né Ah isso é verdade Na verdade É O ditado é certo Né Casa de ferreiro Espeito de pau Né Meu pai pugilista Todo mundo sabe Né E eu acabei Indo pro jiu-jitsu Né Focando mais no jiu-jitsu Porque eu curtei também E na verdade Em meia do clube Era um cara muito brigão Eu brigava muito na rua Aí meu treinador falava Não brigue na rua Senão você vai sair Você vai perder sua bolsa E aí me educou muito Me educou muito Muito mesmo Eu jogando bola na rua Eu batia no menino E a menina chamava meu pai em casa O Jair O Malhado O Malhado Aí A galera chamava de Juninho Lá na rua Chamava de Juninho Juninho me bateu Chegava em casa Eu batia em casa Pau E sobre E sobre essa Essa importância Do psicólogo É Tipo Pra galera que faz Qualquer tipo de esporte Né Tem Tem aquelas cobranças Né Tipo Você vai receber Muitas mensagens Que vai deixar você pra baixo Né Muitas mensagens Ah aqui Você veio na luta Pra outra jaizinha mesmo Né Eu recebi Muitas mensagens Até de próprio brasileiro Mandando mensagens Pra mim Falando Ah Jaizinha Vai deixar sua boca Não vai de alguém Cuidado Não sei o que Jaizinha vai te pegar Big boy Não sei o que Parará Parará De brasileiros Brasileiros Então a pessoa Que não tá com a cabeça blindada Acaba se frustrando Acaba ficando com medo E tipo O meu psicólogo E tal Faz um trabalho Muito bom comigo Muito bom Muito bom mesmo Que ele Ele fala Véi É você Tá sendo rápido Que todo mundo Tá falando de você E tem certeza que você Vai receber várias críticas Construtivas E críticas Que vai deixar você Pra baixo Né Então a minha forma De trabalhar com você É deixar você Pra absorver Só coisas boas Né Só coisas boas Imaginar coisas boas E dizer que você É o melhor do mundo Né Independente Que você é o melhor do mundo E nada 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 Vai deixar você Pra baixo E tenha certeza Que tipo As piores Críticas vão vir De pessoas Mais próximas Né Vai ter pessoas Que vai dar aquele tapa Em suas costas E por trás Vai estar falando ali Que nada Esse cara Tem que perder Não sei o que Parará Parará Porque Fé Na verdade O O sucesso Acaba deixando Algumas pessoas Felizes E outras pessoas Frustradas Né Tipo Tem pessoas Que Que iriam estar No lugar que eu estou Mas não está Né Porque Não teve força de vontade Não sei por que também Né Entendeu Então acaba Torcendo Como faço dizer Torcer contra Torcer contra Independente Torcer contra Mas O trabalho que eu venho fazendo Com a psicóloga É um trabalho assim É Ele me deixa muito 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 precavido Para as coisas Né Fala Véi É isso Tem que ser isso Tem que ser aquilo E E você como atleta Você não pode esconder nada Do seu sentimento Né Você tem que dizer tudo O que você sente Se você brigou com sua esposa Em casa Você tem que chegar Para o cara e falar Né Se você Tomou topada na rua Alguém te xingou Você Pô Você discutiu Alguém de sua família Você Você não pode esconder nada Né É uma coisa que ele sempre Pensa comigo Fala Irmão Tudo que você estiver sentindo Pode falar comigo Não chegue para ninguém Não fale com ninguém Chegue para mim Sinta aqui Eu te ligo aqui Faço com você aqui Te ligo A gente conversa Veja Eu aqui Discuti com ela aqui Besteira de nada Besteiramente discutiu assim E Vai falar com qualquer canal Discute Rapaz Eu fiquei com a cabeça a mil Eu falei Pô Aí Cheguei aqui para ele Não estava precisando falar com você O que foi Aí falei Discutiu com minha esposa Aqui Primeira coisa que a gente vai fazer A gente pode estar Certo o que for É a desculpa Peça a desculpa Se você está certo Se você errou Passa alguma coisa Converse com ela Paralá Paralá E as partes de conversa Já foi Pô Será que é o dia livre Que você sente Quando você fala as coisas E eu saí daqui Saí daqui Aqui no quarto mesmo assim Cheguei e conversei Com Desculpa Não sei o que Papá acabou E tipo Uma forma assim Uma coisa Que criou Uma bola de nervo Na cabeça E acabou sendo Rapidinho Redovido Então É uma coisa que o atleta Tem que ter também Tipo A sua percepção Para as coisas Não é ficar preso Porra Eu vou lutar Eu vou lutar Com Se ver Uma galera Falando comigo De jazinho Rapaz Você está com um cara Perigoso Na trocação Duríssimo demais O cara é barril Não sei o que Eu estava vendo A mensagem Estava Porra Eu pensava Porra Porra Você passa a acreditar Eu falei Rapaz Porra Fiquei de burra Aí Marquei Com ele Ele falou E aí Como é que está a luta Me fala Seu aniversário Como é que é O cara Muito perigoso Na trocação Mão dura Estava perdendo Cinco guardas De uma luta Eu falei O detalhe é esse Ele estava perdendo Cinco guardas De uma luta Faltando 10 segundos Menos de 10 segundos Ele conseguiu Abriu a boca do cara Mandou vídeo para ele Ele Rapaz Você está bem? Aí começou As perguntas Não sei o que O cara me deixou Parecendo que eu Eu cheguei Eu cheguei Sempre que eu Fazendo a luta Principal Estava de boa Se os caras Ficarem nervoso Tranquilão De boa É um trabalho bacana Que esse cara faz Quem for atleta Eu vou até falar aqui Quem for atleta De alto rendimento E quer buscar o topo Procura esse cara Procura Vital Que esse cara é Excepcional Perfeito Maravilha Como vocês já sabem O inimigos entrevista É um quadro mais frio Para desvendar A personalidade O passado As ideias Sobre outras coisas Para perguntas Mais quentes Sobre a próxima luta Como está o campo O que ele pensa Do adversário Não percam As entrevistas No canal encarada Do Coutinho E no Laerte Viana na área Do Laerte Os links vão estar Aqui do lado Ou aqui dos lados Aqui do lado Também vai rolar Uma playlist Com todas as edições Do inimigos entrevistam A última foi Com o Michel Pereira Beleza? Muito obrigado Pela audiência de todos E até a próxima